Música Deus com gratidão No meu louvor Por me amar E me abençoar Senhor Graças lhe dou Deus com gratidão No meu louvor Por me amar E me abençoar Senhor Graças lhe dou Obrigado por me ajudar Quando cansado estou Estimando mal E sem amor Nunca me abandonou Sempre está comigo Me escuta ao orar Desde o princípio eu sei Que o homem eu achei A cruz do meu louvor Eu canto no ar A Deus com gratidão Do meu louvor Do meu louvor Oh, oh, oh Vou me amar E me abençoar Senhor Graças lhe dou Nos momentos tristes Quando tudo vai mal Sinto o seu amparo Sua presença me dá força Todos os momentos Todos os momentos E a cada dia Eu vou cantar De todo o coração A Deus do meu louvor Eu canto no ar Eu canto no ar A Deus com gratidão Do meu louvor Oh, oh, oh Vou me amar Me abençoar Senhor Graças lhe dou Eu canto no ar Deus com gratidão O meu louvor O meu louvor Por me amar 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 Graças a Deus, Senhor, graças a Deus.